O jornalista e professor Ismael Mateus afirmou nesta quinta-feira em Luanda que os órgãos de comunicação social têm que ter nas redes sociais uma fonte de informação primária para a produção noticiosa porquanto fazem parte do cotidiano. Aquela ideia de que o ciberespaço é um espaço de lazer não faz qualquer sentido. Mantém-se-la ao lazer, mas hoje mais do que isso é um meio de partilha de informações, é um meio de circulação e promoção do conhecimento, a comunicação social não pode estar de fora. Ismael Mateus fez esta afirmação quando dissertava sobre o tema o papel das agências noticiosas e redes sociais no âmbito do 42º aniversário da agência Angola Press, ANGOP. Para o jornalista é fundamental que se tenha as redes sociais como fontes de informação, porque não há como o jornalista estar em todo o lado. Em posse desta informação, o jornalista deve confirmá-la em tempo útil, de forma a divulgar uma informação com rapidez e credibilidade. Aquilo que nós estamos a dizer é, eu recebi a fonte, tenho que ter uma estrutura de contactos, uma estrutura de correspondentes, uma dinâmica que me permita, em tempo razoável, dar essa informação, não porque saiu no Facebook, não, mas porque saiu no Facebook e eu confirmei. Ismael Mateus aconselha que os órgãos de comunicação social têm de continuar a lutar para que não percam a confiança e credibilidade e se mantenham como instituições que noticiam com verdade. Ismael Mateus, jornalista de profissão, trabalhou em vários órgãos de informação e é docente universitário.